o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chega não vai trazer mais visão e vocês virem no título mano que não tem muito a ver né com free fire que inclusive tá aqui de fundo essa aqui galera é o novo é a nova cara aqui da live tá por isso que eu quis gravar desse jeito você não acompanha minhas lives mas já estão sendo feitas no canal uma ponte game play aqui no YouTube e também na Nimo TV no canal uma ponte é só você pesquisar mas vai sair no link do primeiro comentário fixado belezinha mas vamos ao que interessa que é o o assunto mano sobre o YouTube né Julio Cossiello que perdeu o seu canal mano pelo menos teve o canal hackeado cara é muito complicado principalmente para quem é quando você começa a alcançar a crescer aqui no YouTube com mil inscritos 5.000 10 mil inscritos você começa a receber e-mails né de parcerias possíveis parcerias entre aspas assim né onde você tem que analisar com cuidados os links os anexos desses possíveis e-mails de parceria principalmente quando vem inglês cara porque a galera mano bate colocado tentando roubar canal né que é importante também você deixar no seu canal sempre duas etapas de verificação de segurança aquele todos quando você logar precisa digitar ali um código que cai no seu chip sempre vou ter essas duas etapas de segurança ativada mas vamos falar aqui sobre o canal do Julio Cossiello que foi hackeado mano eu tô aqui ó embora eu esteja aqui no emulador dá para eu ver aqui vamos entrar aqui no YouTube tá aqui é o YouTube vamos entrar aqui ó deixa ver aqui ó esse aqui é o canal dele se você vir aqui na barra de pesquisa né e pesquisar aqui ó Cossiello olha só mano são esses dois canais dele né o primeiro é esse aqui que eu seria o canal reserva dele e o primeiro é esse aqui o Shiba Nu tá inclusive e no né que é uma criptomoeda essa criptomoeda cara foi a criptomoeda que mais cresceu em todos os tempos então eles conseguiram pegar o canal do Julio Cossiello é uma criptomoeda que tem 20 milhões de inscritos mano o canal dele é um dos maiores canais os é um dos maiores canais do YouTube mano do Brasil né E aí você vê que é o canal dele mesmo o cara o cara privou todos os vídeos dele eu tava aqui tá tudo privado aqui os canais não tá vendo não tá mostrando os canais não os vídeos e só tá aparecendo esse vídeo ali ó não tem mais nenhum que não tá aparecendo só tá aparecendo aqui ó esse vídeo aqui dá dá ele tá fazendo né mano que tá fazendo a live que é uma live tá que tá sendo feita agora e o Julio Cossiello não tá não tava sabendo de nada até a hora que o saca fez o vídeo que o saca foi o primeiro que divulgou sobre isso aqui que eu vi né E aí o Julio Cossiello ele tá aqui mano que eu tô aqui com o Instagram dele inclusive já me segue esse é meu Instagram vamos dar uma olhada aqui no canal do Julio Cossiello aqui ó aqui é a página do Julio Cossiello aqui nos Stories ele tava no cinema mano na hora que foi hackeado aqui os Stories dele ó ele passando aqui ó mostrando o cachorro aqui ó nove horas atrás a quatro horas atrás ele indo para o cinema ó vamos ver o que ele falou aqui ah tá eu mudei aqui peraí é música né deixa eu tirar a música daqui da nossa aqui ó aqui foi ele ó ó de Morbius Experience a gente vai assistir o tapete vermelho e também assistiu o filme viu só vamos atrás de março né E aí aqui mais outra postagem aqui dele e aqui foi quando ele ficou sabendo é uma hora atrás ele ficou sabendo aí ele postou isso aqui mano fudeu ferrou né aí ele tô bem triste mas YouTube Brasil tá me ajudando no caso caso o canal saia do ar fique tranquilo eles falaram isso por último é normal que o canal saia do ar em episódios como esse mas fique tranquilo estamos cientes do ocorrido e vamos recuperá-lo mais breve possível e devolvê-lo né então o YouTube já tá tá por dentro já tá sabendo e em breve o canal dele vai estar de volta se você segue ele lá mano se você inscrito nele então por isso que você talvez nem viu notificação de vídeo dele ou talvez recebeu notificação da Live né mano vamos ver aqui ó aí ele falou aqui pelo menos São Paulo tá ganhando tal tal Obrigado meu Deus e tá lá mano acho que o São Paulo deve ter ganho não acompanho muito futebol mas é isso cara é isso né